Em breve eles vão lançar o primeiro disco com 10 músicas autorais. O acorde agora mostra um pouco do trabalho de um power trio aqui de Passo Fundo, é a banda Chapeleiros de Vênus. A formação é de um power trio que mistura elementos psicodélicos frenéticos e também contemporâneos, sem deixar de lado o bom e velho rock'n'roll e suas vertentes mais típicas. O acorde de hoje tem o prazer de receber a banda Chapeleiros de Vênus, sejam muito bem-vindos. Obrigada, é um prazer estar aqui. Pra gente também. Vou mostrar a formação então. Aqui do meu lado eu tenho o Tiago DeMarc, o Tiagão, ele que é responsável então pela guitarra e também é backing vocal. Temos também a Joana DeMarc, a Jo, ela que é percussão. Temos aí também o William Novello, vocal e baixo, mais conhecido como Will. Bem, a banda Chapeleiros de Vênus, então, Chapeleiros de Vênus, ela conta aí com 3 anos quase de estrada e nasceu aí a partir de uma formação de irmãos? Como que é isso? Sim, na verdade eu e o Tiago somos irmãos, a gente sempre tocou juntos, na verdade até aprendemos a tocar o instrumento, tipo, na mesma época, tipo, num certo dia, tipo, um belo dia, nós estávamos tocando no nosso apartamento e esse daqui bateu na nossa porta. Ah, queria tomar uma banda, não sei o quê, no mesmo dia ele pegou os instrumentos dele e foi assim o que surgiu, tipo, de uma amizade, uma brincadeira, está até hoje. E aí são quase 3 anos que vocês vêm atualmente muito focados na produção autoral e estão com um disco físico para ser lançado. Isso mesmo, nós estamos gravando o nosso disco, então, na Music Class, em parceria com a Music Class, estúdio do qual nos patrocina, com a produção do Michel Correia, nosso amigão também. E esse disco está para sair mais ou menos para fim desse ano, talvez início do ano que vem, é um disco que consta 10 faixas. Todas autorais. Todas autorais, está lindão. Está lindão. Já tem nome, pessoal? Não, não, é algum nome ainda. O processo da escolha do nome é complicado. É verdade. É mais fácil gravar as músicas, sim. Como a gente vinha falando também da questão do nome da banda de vocês, né, que tem várias explicações aí de uma noite atípica. Uma noite atípica. Tá certo, então. Vamos falar um pouquinho das influências da banda e propriamente das parcerias para as composições, em especial desse disco físico aí que vai ser lançado. Bom, a nossa... A gente começou a ter uma ideia desde os anos 60, sabe, de influências como Pink Floyd e vai subindo. De Beatles, assim. É, Beatles. Do Rolling Stones. E até uma coisa mais atual, como Archie Monkens, Muse. E no processo da criação das músicas, a gente... Ah, às vezes o Will traz uma letra, assim, eu faço o instrumental dela, a Joana cria uma parte da letra, todo mundo vai se ajudando. As composições partem sempre de dentro da banda, mas somos todos nós que compomos, que tocamos e que bolamos o som. E para esse álbum nós estamos, com a participação do Michel Corrêa, nós estamos botando esse... A gente pega, assim, uma essência das bandas, tipo, Mil, Archie Monkens, sabe, e mistura, mas misturado com os clássicos, sabe. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, então, da banda, conta aí com as redes sociais. Facebook, Instagram. Tem nosso mundo no Spotify, todas as plataformas, no Clown. Dado o recado, então, muito obrigada, banda. Valeu mesmo. Bom trabalho e sucesso sempre, viu? Valeu. Valeu. O acorde de hoje conheceu, então, um pouquinho mais da banda Chapeleiros de Vênus. Na próxima semana a gente volta com mais arte, com mais cultura, para você aí que nos assiste. Até mais. Não se atreva a entrar nesse vagão Meu trem fantasma sempre perde a direção Não se atreva a entrar nesse vagão Meu trem fantasma sempre perde a direção